E aí, Lãozinho, esse encaixou direitinho, mano Não entendo em minha estática, tudo que fazem é tentar me chamar de beat Eu sou uma beat equática e na verdade eu nem gosto de trap assim Eu prefiro funk sem fazer bala, eu sou fã do Jay-Z Não é da Kardashian, então falo quando eu me comparo com a Kim Fala que não é trap porque eu sou mulher, vai se tu me respeita Sinto informar, mas eu rimo com a boca, não com a buceta Hoje eu tô de mau humor, vou chamar esse ful de fulmini-rangheta Sem subestima porque eu sou mina, mas primeiramente eu sou preta Meus homens até são legais, mas sou meu beijo e sou mesma Esses niggas usando off-white vão ser meu lanche de cesta Atravesso fronteiras, levando a maleta preto, tô com frio, me dá só jaqueta Se os verme tão vindo, bota na buceta O único desafio é vencer de mim mesmo Eu não tenho inimigo, eu não gosto de treta Já que tô aqui, bota as cartas na mesa Você me quer? Achei fofinho, eu vou fingir surpresa Eu cruzo as pernas e falo bonito como uma duqueza Se fosse uma religião, eu com certeza seria a deusão Eu só lanço hit, lit, tipo Rich the Kid, bitch Tu fala que é cheat, cheat, eu surfo no beat Olha esse kit, bitch, olha o meu kit, bitch Naqui Supreme, Adidas e fila, verdade eu não tenho uma jeta na lista Tu acha que eu ligo pra todas essas fitas crescidas de usão Viveu na pista, seu broto em sampa Tu fala que a vista é vestindo em brasa do pique bandida Já te avisei que eu não sou tua amiga Foda-se todo esse hype de artista Eu gosto de playboy porque eu venda de 5 por 30 Bitch, eu cresci sem bancar Eu tirei as tranças Eu quebrei as trancas Mano, hoje eu vou ser franca Eu não quero lançar Eu não gosto da branca A bunda balança Eu não te dei confiança Cash na minha bolança Bitch, eu tô tipo a Cardigan Curtindo a party Dentro de qualquer Ferrari O sonho das Whites era ser assim E bundão, invenção e conchata de lim Conchata de lim Conchata de lim Bitch Eu só lanço hit, leet Tipo, it the kid, bitch Tu fala que é tilt, cheat Eu surfo no beat Olha esse kit, bitch Olha o meu kit, bitch Naqui Supreme, Adidas e fila, verdade eu não tenho uma jeta na lista 10 às 7 g São erectils, três motions e fila, verdade eu não tenho uma jeta de lim